Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dismantle Tudo bem com vocês? Espero que sim, como sempre Já vai deixando o like no começo do vídeo pra dar aquela fortalecida Se quiser ajudar o canal financeiramente, esqueça de se tornar um membro aí E vamos que vamos, meus queridos Bom, no episódio passado a gente ficou aqui no começo desse lugar aqui, né? Dessa base Vamos ver o que a gente encontra Não, olha só, deitamos um gordão na cacetada ali Belezinha Não precisa dar o carregadão nesses bichos não, tá? Olha só Eu acho Aqui, aqui, a gente consegue quebrar essas... Ah, isso aqui é tudo pedra, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês a dica Que você consegue quebrar essas paradas muito mais rápido É como eu falei pra vocês Trava a mira num bicho, olha só a diferença Olha a diferença da velocidade que eu consigo quebrar as coisas Aqui, ó Você consegue deixar as paredes semi-quebradas Tá vendo, ó? Deixa as paredes semi-quebradas E aí depois com um hit você consegue quebrar elas Porque aí senão o bichinho vem atrás de você, entendeu? Beleza, tem um quadro flutuante ali Vai quebrar o quadro? 4, 4, 4 Não Beleza, ó Uma coisa, ó Bate nas paredes primeiro Você consegue muito mais rápido quebrar os itens aqui, ó Tem zumbi ali? Tem, tem um zumbizinho Vou fechar a porta porque eu não quero que ele saia E agora aqui você pode quebrar as paredes, ó Viu como é mais rápido? Ao invés de você ficar fazendo isso aqui, ó Tá vendo? Olha como ele balança o martelão Demora Tá vendo? Se você fizer daquele jeito que eu falei ali Você consegue quebrar as coisas infinitamente mais rápido Quebrar aqui também Mas é que com o machado aqui nessas coisas de madeira Você consegue quebrar eles bem rápido também Mais rápido que com porrete Mas As paredes não tem como você quebrar com o machado, né? Então Se você fizer esse esqueminha que eu falei pra vocês Você consegue quebrar as paradas bem mais rápido Vou pegar aqui Ó Paredezinha Olha quanto demora aqui pra você quebrar normalmente, ó Beleza? Agora com o método que eu falei Já era a parede Tá vendo? Olha só Bem mais rápido, né? Então é isso Só você fazer, repetir esse processo aqui Também você consegue quebrar a maioria das coisas com hit, né? A maioria das coisas Os objetos mesmo é um hit Aqui Aí Paredes Tá vendo? Beleza Isso aqui não dá pra quebrar, hein? Olha só 85, alright Vou quebrar isso aqui Vou pegar aqui o que der Beleza Dá pra pegar tudo ali Nice Aqui, pelo teu jeito, tem uma paradinha semi-quebrada Tem uma luz flutuante aqui do Harry Potter Vou quebrar aqui também Olha lá, que nem eu falei Trava a mira no bicho E Salpico Vai acertar daqui nas paradas Vai bater em tudo Se o bichinho sair da sua mira Tá vendo? Você automaticamente perde essa 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 agilidade, né? Da mira Tá? Então não deixa o bicho sair da sua visão Aqui Aqui Aí, olha só Vem mais rápido Fica Coisinha Martelinho Pra martelinho Tá vendo? Martelinho normal Demora pra caramba Vou quebrar esses lugares Todos aqui, né? Porque a gente também não sabe O que mais Que de repente Mais pra frente Possa vir a ter no jogo, né? Então eu quebro isso aqui Claro que eu não vou ficar Quebrando quebrar também Cada milímetro Do negócio com vocês É Aqui, né? Até porque eu também quero ir lá Na Crown Station Dia meia meia Tapa na orelha aí, ó Eu acho que aquela borda ali Não tem muito problema Eu acho, né? Que não tem muito problema Mas eu posso estar errado É, eu posso estar errado E isso tava errado Dessa vez Isso tava errado Ó, não tem problema Tem esses outros aqui, ó Você só vai lá e bate na parede Aí você consegue até quebrar, né? Porque Se eu já limpar os bichinhos de dentro Olha lá Muito rápido Pared Você dá até uns críticos Que eu também tenho um negocinho Modificador lá De crítico De crítico, né? Consegue quebrar as coisas Até com um hit Às vezes Dá um hitzão lá De 700 Cacetada lá Aí, tá vendo? Beleza Agora eu miro no outro E assim a gente consegue Enregaçar esse Esse lugar aqui Mais rápido Tá vendo? Beleza Deixa eu terminar de quebrar Essa parada aqui, galera Eu falei pra vocês Tem um tique nervoso Eu tenho certeza Que vocês devem ter Tique nervoso também Vendo com a quantidade De coisas que dá pra quebrar, né? E a gente não quebrando Fala, galera Voltei aqui Quebrei quase tudo aqui Falta só essas peças finais aqui E eu vou falar pra você Bom, tinha alguns desafios Aqui dentro Nada Nenhum boss Nem nada, tá? E a propósito Quando eu estava lutando Nos lugares normais No mapa normal Sim, tiveram alguns bosses Uns 3, 4 Pra mais Se bobear Por aí, mais ou menos E aqui dentro Não tinha nenhum boss Realmente não tem nenhum boss Mas É o que estamos aqui dentro Então Tinha um gordão ali Quebrei o negócio inteiro Só pra vocês verem Aqui tá O minimapa já tá aberto Mas ó Eu quebrei Tinha muita coisa aqui Aqui tinha muita gaveta Armário Tinha umas mesas aqui e tal A sala de reunião Era ali Quebrei muita coisa E beleza A gente basicamente parou aqui E aqui na minha direita Na parte superior direita Da tela Dá pra vocês verem aí Que eu liberei uma receita nova Uma mushroom pie Uma torta de Fogumelos Espero que meu boneco Não fique Completamente happy De um jeito negativo Show de bola Com isso a gente liberou Aqui também Floor Então 88 Tem algumas outras coisas Faltando aqui Lembrando que Se você quiser checar O que Que está faltando Você vem aqui Em points of interest Ó Capernail tá 100% Canaveral Faltam dois Negócios aqui Que a gente não descobriu ainda Essas arenas Eu não sei pra que que serve Eu acho Esses obeliscos Não sei pra que que serve Eu acho que eles Nem tem funcionalidade Ainda Então você pode ver Então você pode ver Já tá muito avançar Já tá muito avançado da última vez Que vocês viram Eu peguei um trem O jogo tem uma musiquinha Tocava uma musiquinha Quando você entrava Em cima do trem Um negócio Outro nível Bem bacana Bem legalzinha A musiquinha também É Não Claro né Não pôde gravar É que eu Comecei a quebrar É para ali Enter E enfim Acho que eu peguei o trem Duas vezes Acho bem legal É Bom Aqui é a Aqui é a Under The Crown Station Embaixo da Crown Station Olha só o tamanho do mapinha Eu já falei pra vocês Já liberei isso daqui Tem ali um campfire Tem mais um campfire Aqui a frente Nós precisamos ir Exatamente aqui Que é aqui Que é essa Entryway Que estava fechada Quando eu joguei em off Então essa É ali que é o nosso objetivo Aqui o que que eu vou fazer Eu vou sentar no camp Os bichos param de ficar hostis Na hora É tipo instantânea Pum Sentou os bichos param de ficar hostis Ao mesmo tempo Como eu não tenho a torre Colocada aqui Porque é embaixo da terra exatamente Todos os zumbis Reapareceram Tá Então Eu não vou me preocupar Em matar eles Vou pegar a direita aqui Talvez o foco mais rápido Só A gente vai acabar Lurando a galera inteira aqui Não tem muito problema não A gente deita Deita os zumbis aqui Rapidamente Aí ó Deita só Vocês podem ver Que quando você mata Um zumbizinho assim De level 1 Eles dropam só Um material Por vez Basicamente Quando você vai O dano upgrade na torre Eles dropam Um, dois, três materiais Por vez Depende do upgrade da torre É a quantidade de upgrade Que eles basicamente vão dropar Maravilha Põe ali o bichinho também Aqui é um caminho Bem grande Até a gente chegar lá E muito desafiador Também né Aqui eu matei um boss Por exemplo Não exatamente aqui Eu matei o boss Foi Lembro de Acho que foi aqui ó Foi aqui ó Com certeza Com certeza absoluta Foi aqui ó Tinha um boss aqui Foi difícil Você ia morrer Foi bem difícil Morrer várias e várias vezes Ali por falar nisso Morrer muitas vezes Ali por falar nisso Deixa eu quebrar aqui Então a gente Passa aqui diretamente Tem nada aqui Ali também não tem nada As vezes tem uns negócios Tá vendo ó As vezes que eu falei ó As vezes tem uns negócios Escondidos assim Você tem que Passar o martelão aqui Que senão Passa literalmente Batido né Eu vou querer sentar Não Acho que eu não vou querer Ou sento nessa Cornalha aí Você pode perceber Que tem alguns itens Que eu não quebrei Por mais que eles fossem Óculos ali né Posso te garantir Que se eu não quebrei Esses itens É por causa que eles Não funcionavam antes Beleza Bom Respawnou os bichinhos De novo Todas as igrejas Que a gente matou Aqui ó Beleza Não tem problema Olha só Essa área aqui Eu nem cheguei a Mexer direito nela Ah eu buguei aqui O que aconteceu Ah eu entrei aqui Ah eu caí no buraco Aqui ó Eu caí Poxa meu boneco Trope... Do nada Ainda bem que eu sentei Ali na parada Aqui hein Quando você morre Não tem problema Você volta aqui Aquele loot Que caiu ali embaixo Eu com certeza perdi Beleza Buguei aqui de novo Certo? Não Se eu usar o compramidinho Eu morro Mas eu não perco Os meus itens Que estão no meu inventário Eles vão comigo Basicamente Só que não usa Dois vezes Galera Se você usar Dois vezes A mesma Esse compramidinho Aqui É... O que vai acontecer Tá? O que vai acontecer? Vai acontecer Que... Oxe... Opa Saiu do esquadro ali hein Vai acontecer Que você vai voltar lá No primeiro spawn Do mundo Do jogo Tá? O ponto de Escape Pod Launch Pad Ah, olha só Aqui é novo hein Que nem eu estou mostrando aqui A propósito Eu cheguei a lançar A navezinha aqui Tá? É exatamente Essa navezinha Que me liberou É... Esse... Acho que foi Aqui em cima Foi aqui por cima Sei lá Olha só Mais um Ativement Crown Station Não vou quebrar as coisas Aqui né Também Porque pelo amor de Deus Mas ó Temos um objetivo aqui Aparentemente ele ia ir pra baixo Ah, ele liberou o que? Duas áreas novas Além dessa Eu acho que liberou esse Aqui ó Não sei Eu tinha lido lá Que são três áreas novas Uma delas é a Crown Station Em si E só que liberou mais Alguma coisa Tem Ó, tem Projeto tem água aqui ó Beleza Vou me preocupar muito Com... Com... Com o ambiente aqui Depois eu passo a marreta Depois eu vou pegar Minha marreta Vou descer a marretada Em tudo aqui Depois sozinho né Porque pelo amor de Deus Eu quero quebrar isso aqui Com vocês né Jesus Cristo Ah, isso aqui também é uma... É uma... É uma parede ali né Ó, o bichinho Tá tendo um tricotico ali Do nada Ó, travando ali Esse bichinho Que joga essa parada Ele é muito perigoso Hein, galera Opa, olha só Não é que idiota Ele se... Que quebrou ali Esses bichinhos Explosivos Cara, eles tem uma... A chance desses bichinhos Que jogam essas bolinhas Em você De matar É muito, muito grande É muito grande Porque ele joga Essa triple bola aí Certo? Quando essa triple bola Bate em você Você literalmente Leva 3 hits Tá? E geralmente Esses 3 hits Chegam a bater 30 cada um Ou seja Dependendo da sua vida A minha vida está 90 Ó, me dá um insta kill Se não me engano Ela tira 30 de vida A cada hit Daquelas bolinhas ali Eu tô com o meu boneco Tá cheio de buff Inclusive de vida, né Você vê Ele me deita com... Instantaneamente ali Imagina os outros Olha só Ao longo do jogo Na parte de baixo Lá, principalmente do mapa Aqui... Aqui, ó Principalmente aqui no centro Na verdade do mapa Aqui você vai encontrar Muitas dessas torres Inclusive eu me lembro Foi aqui a primeira vez O primeiro lugar Aqui onde eu Fui introduzido Basicamente As turrets Você pode ver Que a turrets Já tá mirando em mim Não se preocupem Ela não Ela não vai atirar Nem nada Olha só Uma parada por cima Acho que é a primeira vez Que eu vejo Desse jeito Isso aqui As vezes você dá dois hits Ao mesmo tempo Ali Eu vou querer quebrar isso aqui Pra que eu tique nervoso, cara Vocês sabem, né Só pra vocês verem Eu falei que eu não ia quebrar as coisas Mas eu tô fazendo o que? Tô quebrando Beleza Tô o bichinho ali Quebrar aqui Ah, dá Ih, dá Não é mesmo É, ali onde Queria quebrar Não quebrou Ó, machado Você bate mais rápido Com o machado Beleza Só que você não quebra As coisas com hit Tá vendo? E eu tô usando o capacete Ainda que dá 10 Porque eu tá mais De hit De dano, né Então Deveria estar quebrando Isso aqui com hit Mas não tá Ali embaixo Acho que eu consigo jogar A granadinha, hein Ai, não consigo mais Mirar a granada Ah, agora sim É só você clicar e segurar É que o meu mouse Tá meio zoado mesmo Beleza Deixa eu quebrar Essa caixa aqui Mais uma aqui A material vai ficar ali embaixo Mas eu tenho um imã Esse imã aqui, ó Ele tem uma Material Collection Material Collection Distance Tá muito bom Como que você destrói a turret? Caramba, Diego Como é que eu destruo a turret? Arma Tiro no negócio Ou granada também, tá? Bem tranquilo Sem muita novidade, tá? Sem muita coisa fora da curva, né? Ou Eu tenho que pensar Monstrosamente Ó, temos um Um negócio aqui, ó Deixa eu guardar Esse troço aqui Porque eu fico só com 3 itens, né? Circulando entre 3 itens No meio inventário Liberar tochetas aqui Light 90 campfires Acho que isso aqui era o achievement Eu acho Ah não, é O achievement era Liberar todas as campfires Por alguma razão Eu já liberei todas as campfires Sendo que eu não liberei todas as campfires Mas tudo bem Vou fazer essa mushroom pie aqui então É Ó, o tanto de material que eu farmei aqui, hein? Também tem um bioma de deserto, tá? A propósito Nossa, tem muita coisa, galera Muita coisa Aqui 5 4 temperos Spices 5 5 Trigos Vai, era isso mesmo? Ah, são 8 mochilhos Nesses aqui Critical hit chance 12.5% Maravilha Ficou de bola E aí como você já faz, né? Ele já desaparece da parte de cima ali Upgrade gear Deixa eu ver O que que nós temos aqui? Pô, eu vou mexer com isso aqui Por mais que eu não vá usar Literalmente Ele Mas aí a gente pelo menos Já tem esses negócios Upgraded Curried ladder Ali eu não tenho Uh, material transporter Isso aqui é bom Se você quiser Realmente fazer aí Olha só Dá pra fazer o máximo Se você quiser Tipo, pegar bastante coisa, né? Opa Corn Ah, posso colocar corn Sim, que eu tenho um Onion Alright Meat, hein? Meatzinho A gente tá A gente tá muito bom aqui Nos upgrades Até, meu querido Upgrade Tem mais alguma coisa aqui Que eu de repente Não tenha visto Central, process, and unit Eu não lembro de ter pegado Isso daí, não E tem E tem mais um negócio Fechado aqui, ó Também tem um NAC Not applicable Caixinha, caixinha Exploration Tem mais um NAC Masterlock pick Beleza A novidade mesmo é Dar esses itens aí Deixa eu quebrar aqui Quebrar esse negócio aqui Vai pegar essa boa parte Das coisas Por perto Aí Eu consigo dar um One Hit Algumas coisas Nas grades é One Hit Ó, você quer virar o bicho Você vira a câmera pro bicho Senão você não vai conseguir Você não vai conseguir acertar o martelado Aqui, né Aí você consegue ter essa Entre aspas Buff de distância aí, né Pra você poder martelar as coisas Como a gente não tem ainda A torre liberada aqui É Não tem problema você quebrar as coisas, tá Porque os bichos eles vão re-spawnar Então você não precisa se preocupar muito não E é até melhor na verdade Que eles re-spawnem, né Antes de você ativar a A torre Porque depois que você ativa a torre E coloca as modificações Você vai ter que matar Todos os bichinhos da localidade Pra poder Pra poder spawnar mais, né Ó, o Critic Pelo menos eu vou botar a bolinha lá de novo Eita aí, meu querido Ó, atira 26, tá vendo? É, então ele não chega a me tancar mais Com o Hit Mas com certeza Ele me deita bem fácil ali Vou usar um Kit de vida aqui Cada um deles cura 11 de vida agora Beleza É, eu cliquei duas vezes Não sei como ali com o mouse Mas beleza Vamos lá, temos as latas de lixo A área totalmente nova pra mim Eu vou querer fazer uma passagem aqui É um pouco mais fácil A transferência nos lugares aqui Queria quebrar essa parede Mas já comecei, né Então Vou fechar aqui Vamos finalizar Beleza, já está que eu estou aqui do lado Pera aí O que que temos aqui? Temos uma latão de lixo aqui Posso te deixar bastante passagens aqui, tá Várias passagens A gente consegue se locomover bem rápido aqui também Beleza Vou dar um Store Material Boa Quebrar aqui o matagalzinho também Matinho Beleza Vamos lá, vamos lá Continuar então Vou deixar reto aqui Eu vou deixar aqui reto Eu posso cortar caminho? Claro Se você quiser pular aqui Você morre Tá, meu queridão? Se você for queridar despertinho Que nem eu fui queridar Você morre Você tem que literalmente Achar um lugar pra você descer Fazer a volta Toteira na parada ali Pra você poder descer Senão não vai rolar Você vai Por mais que você caia daquela rua ali só Você fala Meu, eu consigo Beleza Você consegue Mas o boneco não consegue Ele simplesmente Cai que nem uma pamonha no chão lá E morre Fica tudo esculhambado no chão Aí, adivinha Você tem que voltar lá Pegar seus itens Lero, lero, lero Que você já sabe Beleza Lembrando que eu tô batendo o machado Muito rápido, né Pelo menos um pouco mais rápido Por conta Da nossa Woodcutter's Outfit Olha só Essas turrets Elas vão te detonar Extremamente rápido, tá Por causa Essa turrets te pegar, cara Acho que é Um tiro tira Um tiro tira 60 O outro tiro tira Mais 60 Só que assim É 2 segundos pra você morrer Aliás, 2 segundos é muito ainda É literalmente Acho que Dois milésimos de segundo Você morre Olha, tem mais uma turrets ali Olha Vou usar aqui Do método que eu falei pra vocês Olha lá Sempre deixa a turrets na vista Não se preocupa Você tem que chegar muito perto da turrets Pra ela te atacar Por exemplo Essa turrets tá aí Se eu chegar aqui Nessa parte Ela provavelmente vai me atacar Antes ela não me ataca Tá vendo Você chegar aqui Nessa linha aqui De visão Nesse campo de visão Ela com certeza vai me atacar Você pega seu rifle Veja como eu tá no máximo 8 munições 2 pra cada negócio O que? Consegue destruir Basicamente 4 turrets Só com 1 munição Desse negócio aí As turrets Se não me engano Elas não spawnam Elas não respawnam No campfire ali Então você pode Elas não são contabilizadas Como bichos Elas são Apenas uma interação Destruiu a turrets Ela nunca mais aparece Belezinha aqui A gente matou Uma turrets Matou não né Descrimos Uma turrets Olha vinha Zumbizeira Ah Também tem umas Que são muito mais Perigosas Que essas turrets Aqui tá Elas são As rocket turrets As rocket turrets Elas Elas de longe Elas vão te destruir Tá Sem mais Elas De longe Vão te destruir Deitei aqui Pra eu pegar Minhas granadinhas De volta Junto às munições De arma Consequentemente Todos os bichos Re-spawnaram Essa é a Explications Essa é a Explications O único lugar Que vale a pena Você dar um hit Só assim Sem carregar Nos zumbis É quando eles Estão de costas E são esses Zumbizinhos normais Olha lá Turrets Já mirando Em grande No novo Ó Temos duas turrets Ainda bem que eu fiz isso Apesar que eu podia ter dado Mais dois tiros Ali né E eu ter vindo aqui Ó Tá vendo Como eu posso ficar Chegar bem perto da turrets Que ela não atira Ainda bem né Porque Aliás Eles acho que deram Uma melhoradinha Nesse negócio Deixaram um pouco mais longe Um pouco mais distante A turrets Beleza Lembrando né Ó Tá vendo aqui ó Eles não atualizaram ó É Todas as campfires Noventa e um de noventa Não faz muito sentido né Mas Noventa e um de noventa Alright Quebrar essas coisas Que estão no meio do caminho Aqui só Beleza Uh Olha só Escape pod Should not be far Where's the launch pad O cara tá falando da launch pod Lembrando que a launch pod Ela chegou a me lançar Em algum lugar Não lembro direito Ó lá Um hit One kill Isso aqui foi Eu só me joguei na frente da turrets Só pra vocês verem Como que as turrets São letais Aquilo foi Como eu falei Menos de um segundo Deitadíssimo Em menos de um segundo Dá um carregadão nela aqui Ó Quebrar o caminhão Carregadão Mas deu pra perceber né Que você quebra muito mais rápido Com um ataque carregadão Beleza Aqui a gente destrói as turrets De a distância Dá só levantar Pra você chegar bem pertinho Da turrets Isso é Opa Errei ali hein Caramba Beleza Não dá pra quebrar aquilo ali Pensei 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 Que dava Eita meu querido Quebrar aqui Só pra dar aquela Agilização Só que dá pra quebrar também Vamos quebrar Já danifiquei Quebrar aqui Isso aqui também Liberar a passagem Um pouco aqui né Beleza Tem uma porta aqui Aparentemente Eu acho que essas paredes A gente não consegue quebrar Elas Os 185 Só Olha só Nossa Deitei aqui Nervoso Deitei nervosaço Ali Subi só de boa Os bichos respawnam né Pra variar É bom pro martelão Um hit normal Só se você já deita Esses bichinhos normais Tá vendo O que joga a bolinha ali Não é normal Tá Não sei se deu pra vocês Perceberem Que não é muito normal Beleza Isso aqui dá pra quebrar também Isso aqui dá pra quebrar também Ó Tem mais um campfire ali em cima Tô vendo algumas portas fechadas aqui Locked door Deixa eu ver Essas lock doors galera Também contam como porcentagem Pra completar a área Por incrível que pareça Também não sei porque Nem me perguntem Mas ela também colabora Com a porcentagem De limpeza Do da região Deixa eu quebrar aqui Só por tique nervoso mesmo E bola Procure por uma I need to find another way Procure por uma rota alternativa Pro launch pad Beleza Já me revelou no mapa É bom Às vezes é bom Essas coisinhas aí Porque você consegue Tipo Zerar aqui rapidão E outra É Escape pod launch pad E outra É Não sei É refrescante de ver Que não sei Que outra palavra Vamos lá Uma delícia Basicamente ver Quebrar aqui Tirar esse negócio Também tá no caminho Maravelas Collapsed launch pad Aparentemente A gente tem que chegar ali Por aqui Não dá Só se for Para a esquerda Ou de repente Para baixo Que eu Provavelmente Acho que deve ser o caminho No other way No other way Provavelmente deve ser o caminho Ali Olha lá Pega nas costas Dá uns Trezentos por cento De stealth damage Ali Ah Tem uma portinha aqui Pera aí Você consegue dar o carregadão Também tá em lugares Só você apertar o shift Aperte e segura o shift Que aí você consegue Dar marteladas Carregadas Na direção que você quiser Desde que você esteja mirando Em alguma coisa Olha só Preciso de um launch pad Que provavelmente A gente vai voltar Aqui depois Muito provavelmente Tipo Muito provavelmente Beleza Deixa eu quebrar aqui Só um caminhozinho Eu acho Que se bobear Se eu pular daqui Meu boneco morre ainda Sim Meu boneco parece De açúcar Choveu em cima dele Molhou Morreu O boneco é bem de açúcar Zão mesmo Muito frágil Quebrar essa árvore Que tá esquisitamente colocada aqui Dá pra quebrar o bunker também 35 É Não morre também Mas ele perde Já perdeu Perdi vida Daquele Daquele Mísero Cantinho ali Beleza Eu acho Que não é pra cima Mas tem um Caminho Aqui hein É Tem umas escadinhas ali Aqui não dá Porque tá trancado Beleza Pode ser Que pode Que seja aqui pra baixo O lugar né Que a gente precise ir Na verdade não é né Tá Quebrou aqui A ponte Pode crer Então realmente Realmente É Então é pra Aquele lado Apesar que tem essa Grat aqui né Que a gente acabou de ver Mas beleza Vamos seguir o caminho normal E o caminho normal E por caminho normal É Eu não sei qual que é o caminho normal Mas provavelmente Para os dois lados ali não é Só pode ser pra cá então Tem uma Turret ali A granada Atira bastante vida Você quer parar de mirar Aperta o Aperta o Dá uma apertada no shift só Isso aqui eu já vi Que tirava mais Splash damage Tirou mais Que a Aí tá vendo Splash damage Tira mais vida Que o Que o próprio Que a própria granada Freak Esse bicho dessa bolinha É um horror Tomei ali Tomei um de 20 Ali na orelha Ainda bem que eu tenho Bastante vida Ainda bem que eu coloquei Bastante pontos em vida Aqui Vários pontos em vida Beleza Temos um Trajeto aqui Temos um caminho Ó temos uma tumba Nossa galera Eu fiz bastante dessas tumbas aí Tem algumas bem complicadas Ah tá lá em cima Provavelmente deve ser um warp Mais um daqueles time warps Poder chegar ali Onde nós estamos? Aqui vai estar cercado por água né Provavelmente Ou não Deixa eu ver Não não é A gente tá na verdade Não é separado por água Mas sim por altitude Ah olha só Tem mais um Desses negócios Aqui ó Eu preciso Os meat tablets Tá vendo Eu tenho mais aqui ó Beleza Dá pra quebrar Isso aqui também Do cemitério Eu não sei Pra que você vai querer fazer isso Mas por que não fazer isso Veja bem Tá ali não tem nada Tem uma tumba ali em cima Deixa eu ver que mais Tá ali A gente vai ter que subir Depois eu vou voltar aqui Nessa tumba cara Vou pegar todas essas paradas em off Tá galera Esse aqui acho que é um dos poucos jogos Que eu tenho sinceramente A maior premissa do mundo De fazer uma Uma série Tipo do zero Assim Porque cara Se o jogo já sair Eu já vai fazer É Tá nessa fase assim De teste ainda E tal Mas Se o jogo já sair Eu já vai fazer O que? Uns oito meses Nove Pra mais E olha só Olha só O que eu fiz aqui né Tipo Se eu for recomeçar Isso que eu joguei Muito em off Se eu for fazer Tipo um vídeo Literalmente Um vídeo Pra cada Coisinha né Que eu fosse fazer aqui Nossa Esse aqui seria acho que O jogo mais O maior né Da história Canal assim De tipo De quantidade de vídeos E outra É só eu quebrando parada Junto com o material né Então Meu Deus Vou aproveitar o gordão Ali em cima né Tentar mais retado aqui Não quebrei a porta Então o gordão Não consegue passar aqui Provavelmente Deixa eu ver se dá pra Ali É Aqui vem o cantinho Do lado Eu acho que se eu cair Daquela parede Ali Eu morro hein Puxa Não sei como é que eu matei O bicho ali Mas beleza Ó O gordão Caiu aqui ó Tá ligeiro O gordinho hein O bordãozinho Tá ligeiro E Pra aqui Cara Agora uma pergunta Se eu cair aqui Eu vou bater as botas Vou bater as botilhas Não sei hein Ah não Alright Achei que fosse uma quest Ali é um bug gráfico Alright Agora sim Se eu cair daqui Aí com certeza eu morro Beleza Então aqui é o limite Basicamente Opa Que é o limite Dessa região Matar aqueles caras Pelas costas Tá A melhor coisa É se ficar jogando Essas bolinhas É um chato Pacaçamba As carinhas aí Usou o kit de vida Aqui Porque a gente Tá zoadão Você pode apertar O botão Usou o kit de vida Aperta o botão De usar mais um Aí ele para De fazer a animação Já falei isso Mas beleza Não custa nada Repetir Informação demais Informação a mais Não faz mal Beleza Aparentemente não é Para cima Não é para o lado Desgrama Tem bastante coisa Para cá também Bom Só na verdade Pode ser em um lugar Na real Só pode ser em um lugar Eu posso tomar Um comprimidinho E voltar ali Mas aí vai Respawnar a galera inteira Eu não estou afim De respawnar a galera inteira Tem um lugar Que a gente Viu É que tem um lugar Que eu vi Mas que eu não fui Que é Tem uma grade Ali embaixo Aproveitar aqui Guardar todos os materiais Ajudar no loot Depois Posteriormente É aqui Essa parede Aqui Eu não sei Se é por aqui Mas é um caminho Né É Nope É que nem eu disse Se eu cair dali Eu vou bater as botas Será que é na tumba mesmo? Time at chest Tem uma ponte aqui Eu não vi Mas Acho que tem uma ponte ali Eu não cheguei a ver Tem uma paradinha Onde que é essa ponte aí Ah Ela é aqui pra cima Deixa eu aproveitar Colocar as paradinhas Na chest aqui de novo Quando aqueles bichos te veem É bem difícil eles Pararem de correr Atrás de você Mas também não é muito difícil Se você pegar Uma bela distância deles Eles param de encher o saco Beleza Olha só O caminho está falando Que é pra cá Mas eu cheguei a vim aqui Não cheguei? Eu acho que eu cheguei Não cheguei não Olha uma anteninha aqui This looks like the place But how to get in? Vamos entrar Esse parece ser o local O lugar Mas como que eu vou entrar? As portas são dali Aparentemente Pode ser que tenha Algum Aqui Ó This sounds important Better not destroy it Beleza Vamos entrar aqui Então Nossa Levei um unhit ali Não tinha visto a turret Meu good god Beleza Bom Respawn A galera inteira Para variar Bata um hit ali Estou fazendo esses vídeos Um pouquinho maiores Do que o normal Por que? Porque eu não sei Se vocês vão gostar Estou fazendo Dois vídeos dele Isso aqui é a parte Dois dele Inclusive É Então assim Se vocês gostarem Do vídeo Tiver bastante like Aí eu trago Um terceiro dele Tá Desse update Aqui também E É isso Construir esse bicho Da bolinha Que é a prioridade Total Em cima de qualquer Bicho É a prioridade total Beleza A gente tem que Tá Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Ali Pra essa petra aqui também Quebrar Isso aqui Beleza Pera aí Deixa eu ver se eu consigo É Queria meter um tiro ali Mas beleza Veio pra Veio pra Killing Spree Ali o carinha Ali Estão Dar uns tiros ali Dois tirões Dois tirões As armas Não estão upgraded Você tem que dar Vários tiros E tem pouca munição Inclusive Ou seja Nem vale muito a pena Apesar que você vai precisar Querendo ou não Da arma Pra você passar Dessas turrets Ou você usa A arma Ou você usa As granadas Como eu já mostrei Pra vocês Ah Entendi Essa parte de cima Ela é Ela é como você Pega Como você libera A time of chest Ali né Ah olha só Pelo jeito é pra cá mesmo Talvez tem uma Uma outra Um outro campfire Por aqui né Que a gente consiga Acessar aquela Time of chest Um pouco mais rápido Talvez Talvez Novos aqui Deixa eu pegar Eles vão ficar no chão Porque não tem slot Uma coisa que a gente sabe É que os itens Não de spawn Nesse jogo né É mágico Pegar essas Tinhas aqui Não vou matar Esses zumbis Vou tentar o máximo Não matar esses zumbizinhos Porque depois eu quero Passar aqui E eu quero Passar tipo Passando Destruindo todas as paredes E tal Como eu já mostrei Pra vocês É muito mais rápido É com os bichinhos né Só trava a mira ali E vai metendo Não fala Não sei nem como Mas beleza Quebrar aqui Pô Meteu logo um crit Quando eu primeiro hit Ó Tem uma pedra Bugadíssima aqui Na parede Dá pra destruir Vou usar o Esqueminha que eu mostrei Pra vocês Beleza Olha só Ó Tem um negócio De warp ali E sim Pra você poder usar Warp Você precisa de um item É Três dessas Mana chunks Quando eu fico aqui dentro A câmera vai ficar A câmera lenta Pra esse negócio aqui Que é o Tique nervoso Hoje tá demais Cara Jogar esse jogo É pedir pra um Tique nervoso Contar do outro Eu consigo abrir Esse mana lift Geralmente Quando você abre Os mana rifts Você fica Tipo Fazendo umas batalhas Do nada Vem um monte Desses bichinhos Aqui Vem um monte De cavaleiros Uns cara com Umas katanas gigante Lá É bem bizarro Vou aproveitar Esse bichinho Aqui de cima Vou arregaçar Esse geral Aqui Será que ele vai Não Será que ele vai Pular por ali Acho que não De novo As coisas do chão Não desaparecem Então Pode destruir As coisas Tranquilo Vamos continuar Aqui Olha só Aqui A K23 Listen to Crown Audio logs Personal audio logs About reminders During my refuge I will lose grip Of reality I need to find a way To remind myself Of what's important Something I can't destroy Even when my mind Goes to dark places Something I can't reach Until I have regained myself The latest iteration Of the voice synth Is good enough The automated broadcasts Will start immediately All right Tá Depois que você ouviu Você senta o pau Aqui Que você quebra o negócio Lembrando que eles adicionaram Isso, né Antigamente não era uma coisa I know not many will believe This story But it will be unlikely But one of it matters too The end of the night This is an automated recording Synth K23 The Crown Statement Synth test This is an automated Record Synth Synth From the Crown S Station K23 Work in progress Version of the radio Significa que tá Provavelmente Em teste, né Não Acho que Ou não foi implementado, né Literalmente Ou é alguma Zoeira do jogo, né Só que é um monte De PC na prática, né Seria tipo Um CPDzinho Nossa, deu um triple hit ali Não sei como Lembrando essas coisas aqui Meu Deus Eu já quebrei ali, né Beleza Tem de nada Beleza 200 mil materiais ali fora Uh, a torre aqui, ó Olha a torre 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 Vou vir aqui, bichão Meteu a mão ali Pra ver 200 mil Só Maravilha Vamos ativar a torre aqui Meu querido Muito bom, cara Muito bom Liberamos a torre aqui Brown Station Será que vai me liberar Outra torre aqui? Não No No new link towers nearby Alright Link towers, ó Mais um ativamente aqui A gente liberou Fast travel, né Meu querido Eu vou Ir pra Capernaum E vou deixar Esse episódio por aqui Em off Eu vou jogar um pouco aqui, tá Vou liberar Algumas paradas aqui E de novo Esqueça de deixar o like Se quiser ver mais Esse vídeo aqui, tá Vamos atingir uma metinha aí Vamos atingir 10 likeões Nesse vídeo aqui Eu taco o pau em mais Beleza? Falou, valeu Então até o próximo vídeo E fui, meus queridos Tchau 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 Tchau